Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou utilizando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Iceberg do Pica-Pau. Bom, esse vídeo aqui já tem um tempinho que me sugeriram. Eu não lembro se eu já vi um vídeo desse canal. O nome do canal é Uds, mas eu não sou inscrito lá. Mas eu estarei vendo com o maior prazer com vocês aqui naquele mesmo esquema, tá bom? Se eu não me engano foi sugerido na Twitch, eu não tô lembrado agora quem me sugeriu. Não sei se foi um dos membros do canal ou lá alguns inscritos da Twitch. Tá bom, mas eu estarei vendo com vocês que Pica-Pau é um dos meus desenhos de infância que eu gostava pra cacete, tá ligado? Então, eu vou ver com vocês agora aqui pra ver essa parada dos icebergs do Pica-Pau. Porque eu sei que Pica-Pau tem das suas maluquices, das suas bizarrices e tal. E na época, quando a gente era, pelo menos eu, quando eu era criança, a gente não percebia essas paradas. Mas hoje, adulto, com certeza a gente vê muita coisa errada, tá ligado? Provavelmente vai ser isso que ele vai mostrar. Então, só bora acompanhar aqui, beleza? Com certeza! Antes de tudo, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações pra poder me ajudar. E se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos! Ai, que delicia, hein? E reitas, a poderosa Black Shark está aqui. Pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações e você já sabe o esquema no canal. Vai nadar com o tubarão! Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora pro que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Maria da... Oi, eu sou o Woodsy, vice de iceberg, tá cada vez mais comum hoje em dia no YouTube, né? É verdade! Vai de Discover Kids até iceberg do blusão. O intuito dos vídeos é quase sempre o mesmo, bem simples. Iniciar com o mais leve, aquele tipo de coisas que algumas pessoas podem até considerar obscuro, mas na realidade não chega nem perto de causar o verdadeiro choque. Depois nós partimos pra segunda camada, né? Que o negócio aqui começa a ficar um pouco mais louco. Tem coisa aqui que pode acabar chocando os mais sensíveis. Mas um pouco chegamos na parte onde o filho chora e a mãe pede pra ele comprar cigarro. As coisas por aqui você vai ver que vai começar a ficar um pouco mais horripilante, mas ainda assim nem chegamos na penúltima camada, que já é o puro terror e desespero. A partir dessa camada, resumindo só os diabos e seus demônios, conseguem entrar aqui. Sobre, é claro, a última camada, mais obscura, conhecida pelo nome de Void ou de Tortura de Rolibola. Dito isso, tá ligado, porque a pau, aquele que vive no abacaxi lá, então... Eu decidi que eu ia pegar algumas versões do desenho e sair separando elas pelo iceberg, dar alguns argumentos, falar algumas merda, e o resultado vai ser esse aí que vocês vão ver. Tá bom. As crianças andam vendo muita televisão. Né? Caraca, mano. Nossa, que nostálgio pro cara, na moral. Oxi. Oxi. Ah, tá. Ok, também foi a voz de outras músicas famosas de pica-pau, como a Barbello da Sevilha. Tá parecendo, sabe o que? A versão do Marquitos, lá do Ratinho, cantando uma música aí que bota com essa vozinha assim, mais fina, mais engraçada, tá ligado? Eu morria de rir quando ele fazia essa aviação assim. Ó. Caraca, mano. Ó. Nada a um, paraíso, superfície. Eu decidi que a superfície da iceberg deveria chamar Paraíso, porque, sinceramente, amigos, perto do que veremos hoje, impossível dar outro nome. Ou seja, aqui no Paraíso não é necessariamente a melhor versão do pica-pau, eu tô dizendo isso, na verdade, mas não é necessariamente, né? É só a versão mais acolhida, não só pelo público, mas também pela minha opinião. Sim, sim, eu gosto desse... Porque o pica-pau que ficava toda hora caindo com o pino do bolso aqui, velho, não tem jeito. Eu sei que por muitos é até considerada a melhor versão até hoje. Eu também meio que me incluí nisso. Esse daí eu não gostava muito não. Só que... Passou alguns anos, né? E eu não sei dizer pra vocês se a dublagem BR que me deixa fascinado ou a versão do desenho em si, eu creio que você... Os dois, os dois. Essa versão do pica-pau não tem como, rapaziada. Pé-de-pano é muito bom. Puxa, pé-de-pano, mas você é burro. É uma obra de arte, né, velho? Todo mundo sabe, assim como o psicopata, é claro. Só tô dizendo isso pra ninguém achar que eu tô, sei lá, desprezando a fucking primeira versão do pica-pau. Jamais! Afinal, foi assim que ele nasceu, né, meu parceiro? Crack no almoço e na janta. A parada é aquele contê-humor que não sobrevive na superfície. Hoje em dia, um pai que coloca pica-pau biruta pro filho assistir, mas é mais refreso no mesmo dia. Muita coisa, mano. Porque a segunda era do pica-pau, que vai de 1963 a 72, é a que vai ficar no topo. E ao longo desses anos foram feitos aqueles episódios onde o pica-pau passou a ter falas jamais vistas, cara. Jamais vistas antes, no caso, né? Antes ele era só um personagem que... Agora ele ainda é... Só que meio que um comediante ao mesmo tempo. Mas não é muito bom. É muito bom demais. Como não amar esse homem? Cara, esse daí eu gostava muito. Como? Eu falei com você. Aqui é o West? Não pode responder uma pergunta? Ok, sabidinho. Você que pediu. Cu. Você que pediu o cu? Palhaço. Ai, mano, na moral. Olha o rango. Vai na mesa. Vou derrubar essa porta. Está aberta, seu burro. Oxe. Você é a vovó? Cleópatra que eu não sou. Ai, caraca. Aquele voodoo pra Jacô também é da clássica, mano. Na moral. Ai! Você viu algum cavalo por aqui? Me não vê cavalo. Você quer cavalo pra quê? Me couber cavalo. Oxe. É. Ele o cavalo. Não, ele como um dombo. Venha, vamos fumar com a cima da palhaço. O homem começa a ficar tão foda nessa segunda era que até o pé de pano começa a falar, cara. Olha isso aí. A dama da sorte me deu um chute nos fundidos. Pé de pano, meu amigo. É claro que não podemos deixar de mencionar que teve muito mais um narrador no início dos episódios também, que bate na nostalgia que são caras. Verdade, velho. Escondido no fundo de uma selva espessa, oculta um sismofito de selvagem jacarés. Muita. Sempre à procura de comida. Dessas altas torres, programas de televisão atravessam todo o país, levando a milhares de famílias. Nossa, meu Deus. Grande variedade de entretenimento. Bom, e esse episódio aqui que tá passando na tela agora pra vocês, ele nem é da versão da superfície. Ele é quase, mas não é. Só que eu faço a questão de pedir a ajuda de vocês. Na dublagem original do desenho aqui, o Pica-Pau fala bem assim nessa cena. Ok? Ok, bem, eu vou ser um pássaro sujo. E até que faz total sentido, até porque ele acaba de derrubar todo o cereal no mesmo, certo? Agora que eu te pergunto, meu amigo, quando esse episódio chegou aqui no Brasil, no estúdio de dublagem, quanto de maconha teve que ser queimada pra eles chegarem nessa seguinte fase? Qual? Quero morrer de catapora. Hã? Se eu estar nos comentários, ganhar um prêmio de 100 unidades de nada, porque eu também não sei a resposta dessa merda. Agora que já aproveitamos o máximo possível de superfície, com comentários totalmente inúteis e aleatórios. Vamos continuar do mesmo jeito, só que agora na camada 2. Tamo junto. Ih, rapaz. Águas rasas. Ih, rapaz. Águas rasas, onde vamos nos aprofundar um pouco no primeiro Pica-Pau de todos. Sim, ele mesmo. Que usava cola de sapateiro, matava mendigo, chitava cachorro, vendia arma pra menor de idade, roubava avó pra comprar crack, depois chegava em casa, batia na avó. A pipa tá caindo, o cara chegava com o bambu pra pegar. Ah, só curtia ficar com as minas no cemitério, o coveiro chegava lá e falava, ô, o que você tá fazendo aí, rapaz? Fecha esse túmulo. Aí ele ia lá, comia o coveiro também, não sei se você já lembrou quem é, tá ligado? Eu acho que eu consegui descrever corretamente a visão que algumas pessoas têm desse desenho até hoje. Não se fosse a coisa mais aterrorizadora que o ser humano já pôde experienciar, quando na verdade é só um touro correndo na direção do Pica-Pau, o que ele faz? Ele passa a canetinha no touro, gente. Olha que coisa bonitinha. Mas eu não entendo, cara. Eu tenho que entender, pelo menos, porque a minha mente vai ter que funcionar desse jeito pra iceberg dar certo, né? Vai ter que ser igual ao raciocínio de um pai ou mãe que proibia na época que passava. O filho de ver Pica-Pau. Na onde eu morava, todo mundo via sem problema nenhum, tanto que eu tenho muitas memórias de eu e meus amigos ali só na broderagem vendo o Pica-Pau junto. Eu sei que ficou meio estranho, mas segue o jogo aí, mano. Mas na escola, cara, na escola eu lembro que tinha uns dois, três que o pai não deixava ver, tá ligado? Eu ficava, quê? Por quê, mano? Era assim, porque, ah, a tia, a avó, o pai achava que era, tipo, muito violento, muito satânico, algo do tipo. E aquilo influenciaria no futuro, blá, 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 esses papinhos aí, tá ligado? Todo mundo sabe que não tem nada a ver. É verdade. Por exemplo, eu sempre vi Pica-Pau e tá tudo certo. Essas pessoas que não podiam ver ou que não viam Pica-Pau só porque não assistiam, mesmo. Elas assistiam sempre duas coisas em comum, né? A família do cara era muito religiosa ou ele não tinha a TV aberta, mesmo. Via só Disney Channel, Boomerang. Porque eu não vou mentir que eu sempre quis ter pra ver Bob Spock. Eu peguei algumas cenas dessa era do Pica-Pau aí, altamente psicopata, pra escrever o que eu acho que algumas famílias viam quando o Pica-Pau passava na TV. Ameaça que era pros filhos dela, então eu vou tentar imaginar um pouquinho. Porque, cara, você imagina só, por exemplo, aquele dia lá que ele provocou o policial até o ponto dele perder completamente a seriedade mental. Você acha isso legal? E o pior é que não é nada, né? Comparado com quando ele debulhou completamente um alça, como se não fosse nada. Já no Bastassa, ele também usou uma cadeira de rodas como caminhão de bombeiro e depois ficou sentado ao lado de Adolf Hitler no cinema. Quando ele botou o maior pavor, mano, no bebê panda, indefeso, que ficou inclusive muito perto de cair do telhado e morrer. Imagina, um bebê caindo do telhado e morrendo. E ainda no mesmo episódio, ele incentiva as crianças a crescerem alcoólatras viciadas em cerveja com sal. Cerveja com sal? Mano, eu já não gosto nem sem sal, quando macho com sal. Coisa horrorosa, mano. Meteu-lhe uma tatuzona de ômega no coitado do carro. Seguir o demônio em forma de pássaro faz uma previsão de algo que tava prestes a acontecer na humanidade. Ah, eu também nem comecei, cara. E quando ele tentou roubar a gasolina e quase morreu intoxicado, aí pra continuar no mesmo ritmo, ele rouba a gasolina de um policial. Deixa eu ver se devem ouvir. É o suficiente, né, que o diabo age nas crianças através desse desenho aqui, falando nisso, inclusive. Esse episódio aí que tá passando na tela, que é o que ele rouba a gasosa, né, mano? É o famoso afanador de gasolina, que tem aquela famosa cena icônica pra caralho. Nessa viagem é realmente necessária? Claro que é necessária. Eu sou um diabo necessário. Mano. Duas coisas da hora pra citar dessa cena aqui. A primeira é que é a Segunda Guerra Mundial, né, 43, o bagulho tava comendo solto naquela época. Aí tá lá, né, antes do essa viagem realmente necessária tá escrito economize gasolina e pneus. O pica-pau até lê também, né? Economize gasolina e pneus. Eu nunca tinha me perguntado por que caralhos ele fala isso. Eu pesquisei e vi que era porque os Estados Unidos pra ganhar a guerra, cara. Assim como vários países teve que fazer isso também. Teve que fazer racionamento, né, de algumas coisas, principalmente coisas escassas, como por exemplo, comida e combustível. Muitas pessoas na época se fudeu com essa porra, né, com essas decisões do governo e tá aí a crítica dos caras no meio da parada acontecendo, né? Isso aí é realmente necessário? Lembra que eu falei que ia ser duas coisas? Então, ao mesmo tempo que o desenho tava fazendo uma crítica ao mesmo que tava acontecendo na época, tipo, só a Segunda Guerra Mundial, a Universal também recebia muitas críticas, cara. Críticas essas que vinham por boa parte do público. Público esse, geralmente conservador lá dos Estados Unidos, né, que na época defendia que esse pica-pau era um pouquinho só absurdo. Uma coisa que quase sempre acontecia enquanto rolava os episódios é sair a famosa frase isso aí é realmente necessário? Bom, os criadores acreditavam que sim. Só que depois viríamos a ver a Universal ceder a pressão do público, né, já que no fim do episódio vemos a morte do pica-pau com um policial que, inclusive, é a primeira versão do Leôncio. E... Que isso, sério? Essa eu não sabia. Se bem que lembra um pouco. Eita, poxa. Caramba. Eu vi muito esse episódio aí, mano. Eu nunca tinha parado pra pensar que essa cena representa a morte do pica-pau biruta, literalmente ele acaba depois disso. E pra ser bem sincero pra vocês, né, quando jogam algo e fica melhor do que a primeira versão, pô, eu tenho que reconhecer, tá ligado? Agora. Todos os caras fazem essa palhaçada que a gente vai entrar aqui agora. E vamos falar a verdade aqui, né, a gente vai sair da morte fictícia do pica-pau pra literal, não ironicamente a morte do pica-pau. Nossa, que ela não vai ter nem paz no céu, mano, com o pica-pau lá. Coitado. Ai, ai. É outro SBA. Ih, rapaz. Que isso? Tragam seus faroletes, porque nessa cena daqui, lanterninha não basta não pra conseguir enxergar o monstro que tá na sua frente. Ah, beleza, eu tô exagerando. Eu disse no outro vídeo, inclusive, que na minha infância eu até acompanhei um pouco dessa versão do pica-pau, porque naquela época você meio que assistiu o que tava passando, né? E eu não tinha um pingo de senso crítico, né, nem previ o futuro pra entender que era só o início de uma decadência absurda do personagem. Por que eu tô falando isso? Pro cara que tá assistindo que tem apego emocional a esse pica-pau, cara, não esquecer que é só uma zoeirinha, né, pro vídeo dar certo. Aquela famosa verdade... Pica-pau novo ou famoso The New Woodpecker, que foi feito em 1999 pelo famoso Bobby Jacks, Jacks, sei lá, e pela desenhista Kelly Armstrong. Cara, eles decidiram fazer uma versão do pica-pau que fosse só um pouquinho, né, mais amigável, family friendless. Parece até que o pica-pau vira uma espécie de sitcom. Na verdade é uma sitcom. Matemática bem na bobininha, né, porque é pai. Poderia deixar o filho vendo sem se preocupar com nada. Por quê? Porque o pica-pau tá simplesmente sem alma. Ele para de comer o cu das pessoas. Nessa versão ele comia sem guspe. Nessa versão ele passou a usar o guspe. Nessa versão aqui eles usaram um lubrificante, mas tá ligado, tipo, acabou virando a melhor versão do desenho. Isso aqui, sei lá, cara, parece mais com um abissexo, talvez uma punheta guiada. Vamos para o primeiro episódio aqui do desenho. Literalmente o primeiro episódio do desenho, o pica-pau chega lá engolindo mais salsicha do que, sei lá, o... E eu, hein? E beleza, tudo tranquilo até então. O pica-pau comendo pra caramba, isso sempre aconteceu, isso é normal do nosso querido. Muito. Quase que eu falo polegar vermelho sem querer que meu cérebro derreteu. Ele vai lá, usa o dinheiro do dono do carrinho de cachorro-quente pra comprar o carrinho de cachorro-quente. Do outro lado tá o Leôncio, já vendendo a mocota lá, que fica pistola com o pica-pau que tá vendendo mais que ele. Ele vai lá e só joga o pica-pau bem pra longe mesmo. Tão longe que o maluco cai lá no oceano, tá ligado? Tipo, na maior facilidade do mundo. Conhecendo bem o pica-pau aqui, né, rapaziada, vamos ser sinceros, depois de algum personagem fazer uma sacanagenzinha assim com ele... Ah, mas ele só empurrou o carrinho. Não, isso aí você não tá ligado. Já era o suficiente pra ele voltar com o tanque de guerra. Então eu espero que o pica-pau volte e faça o óbvio, né, que é iniciar o processo de se arrepender de ter nascido. Alguém falava uma coisa que o pica-pau não gostava, ele já gerava calvície aos 20 no cara. Nossa! Ele vai lá e joga água no... no Leôncio. E é isso, pô. Tipo, em uma versão ele inicia a ameação de uma criança nos primeiros segundos e na outra ele é... É só jogar água. Tudo bem, não tem problema, é do hidrante até. E o Leôncio, ele não faz nada demais também. Vamos pegar outra cena, vai. Até agora eu só tô contando com esse fator, tipo, o pica-pau não fuder o Leôncio como poderia normalmente, ignorando completamente a trilha sonora insuportável, que não para o episódio todo. Perfeito! Esse visual de merda aí, não preciso nem falar também, não só o dele, mas todos ficaram piores, na verdade. Olha só esse Leôncio aí, na humilda. Agora toma, toma, toma. Zé Curubundo pica-pau novo, horripilante. Olha isso agora, olha essa belezinha aqui. Deixaria sua filha sair com esse cara? E com esse cara aqui? É, menina, entra, cara. Olha isso aí perto disso aqui, cara. Dessa besta jaulada, desse monstro. Ela é mil vezes melhor isso daí também na versão anterior. Vamos lá, no episódio chamado Recompensa, o pica-pau tá lá. Suavão anda no carro dele, o volante sai do nada, ele pensa, pô, mano, carro merda do caralho. Preciso comprar um carro. Ah, olha só que beleza. Tem uma concessionária no meio do deserto. Mas como dinheiro pra comprar um carro novo ele não tinha nem fudendo, né? Ele decide só trocar as rodas mesmo. Pra isso ele precisa também de dinheiro, ele não tem dinheiro. Sorte que graças ao roteiro tem um boliche do lado de uma concessionária e aí você pode vencer o campeão e ganhar 500 dólares. Se eu comprar um novo jogo de rodas com um prêmio. Como dá agonia ouvir esse pica-pau falando. Vocês só estão exagerando, cara? Ah, sei lá. Tirando o neném, não é neném? Eu consigo ouvir 10 frases seguidas desse pica-pau aí sem querer arrancar o meu crânio. Eu não tô dizendo que o problema é o dublador, inclusive. O problema é tudo. A voz do Zé Curubu que administra essa concessionária barboliche aí, pelo menos na minha humilde opinião de merda, é um pouco melhor. Porque eu sou o Zé Curubu. Ah, Mauro Ramos também, né? Mauro Ramos é brabo nele também. Aí beleza, aí vai lá o pica-pau e tenta vencer o campeão, que é o Zé Curubu. E como o Zé Curubu tem de natureza a famosa trapaça, né? Assim como o pica-pau, né? Não esse aí, esse aí é cidadão de bem. O Zé Curubu só dá strike, cara. Strike atrás de strike, hein? E aí, perante toda essa injustiça, o que você vai fazer, amigão? Cara, tem embora com seu dinheiro, velho. Seus antepassados já teria feito de tudo, mas você não. Você ficou aí sentado apenas assistindo ele ganhar, cara. Então, assim, o roteiro é uma merda mesmo. Você não tem culpa. Assim como a animação, não tem o que fazer, cara. Mas exerce o seu papel, porra. Se vinga desse merda. Aê, caralho. Finalmente. Vai lá, pica-pau. Ele tá fugindo. Não, não. O que é isso que você tá fazendo, cara? Para com isso, cara. Vai lá, explode o carro, sei lá, alguma coisa. Você chama pé de pano, pai. Aí o que acontece é que a polícia chega lá, prende o Zé Curubu e o comparsa dele. O pica-pau foge com o dinheiro sem ter feito absolutamente nada. Além de, é claro, ter ligado para a polícia e eles resolverem o problema dele. Ah, não, mano. Fala sério, né? Ainda bem que eu não vi essa versão. Vamos segurar as lágrimas aqui para as pessoas que ainda estão por vir que é um pouco melhor. É o conselho que eu dou para mim mesmo. E não desidrata. Mano, não creio. Se você, por acaso, é fã de pica-pau há muitos anos e ainda não conhecia as duas próximas versões que eu estou prestes a mostrar. Não, eu conheci essa daí, mas eu nunca vi. Ih, rapaz. Agora o pior de todos? Ai, não. Abandonados por Deus. Essa versão do pica-pau é uma das provas que a humanidade já acabou e se decidiu em estado de negação eternamente. Agora veja bem. Que bosta! Do respeito do mundo. Se o Alter Lentz não ressuscitou quando fizeram um pica-pau novo, ele não acordou do nada e falou Cancela esta merda! Que trampo do caralho fazer essa porra, esse desenho. Lá em 1940, você acha que tinha PC para animar o filha da puta? Não, ele não apareceu, cara. Mas quando isso aqui foi lançado em 2018, ele devia, cara. Ele devia ter aparecido, rapaziada. Ele devia ter... Nossa, que design merda! Pelo menos tira o meu nome dessa merda. É só o que eu peço. Isso daqui não foi inspirado nisso, mas nem fudeu. Cruz, ixi. Você acorda às três da tarde no calor de ensolarada, às quatro e meia, depois de ter velado a noite jogando, bateu o sol, assim, de revezguei no olho, pum, consegue ver alguém andando na rua, assim, enquanto isso, o sol torando no asfalto. Aquele efeito, assim, de sol no asfalto. E aí você vê alguém, esse alguém é o pica-pau. Tá andando lá, cara. O pica-pau de 2018. Com a imagem meio trêmula, ainda assim, pode ser até que nessa ocasião, em específico, você confunda ele com o pica-pau. Mas aí você lembra que tem miopia, grau 47, pega o óculos e pronto. A verdade está diante dos seus olhos. E ela é inacreditável, cara. Se a animação do novo já, às vezes, eu acho meio complicado ele continuar assistindo. Assiste um minuto dessa versão aqui, faz eu querer ser a demonstração de um fatality do Scorpion. Ou sei lá, começar a fazer test drive em Bersurie Judas. E aí está vai lá, né, mano? Assistindo o episódio aleatório dessa merda aqui, para ter o que falar. Que isso? Como que saiu da bolinha de gêmeos para isso, cara? Solta o presente dos gêmeos. Este presente de aniversário é para os meus sobrinhos. Olha a voz desse verminoso. Eu não estou nem falando do doador, eu estou falando de quem foi o gênio que olhou para isso aqui e falou não, pô, está da hora, pô. Pode prosseguir, aprovado. Meu! Cadê você? A gente já vai cantar parabéns. Ah, eu estou no meio do trânsito. Sim, o pica-pau nessa versão aqui tem uma namorada, ele já tinha ano novo também, o que não tem problema nenhum, né? Mas ela está ligando por vídeo chamada no meio da treta com o Leôncio. Bota aspas nessa treta com o Leôncio aí também, por causa de um Magstation 360. E, cara, eu juro para vocês que eu chorei assistindo isso aqui umas duas vezes, tipo, eles estão tretando e duas vezes eles param simplesmente do nada para pegar a amostra grátis de um queijo com esse panda. Quem é esse panda? Eu nunca vi algo tão aleatório na minha vida, mano. Eu não quero nem saber se esse panda é personagem, cara. E no final ainda o pica-pau perde o Magstation 360 para o Leôncio. Pelo menos está mantendo o padrão que eles já inseriram, já, né? De o pica-pau não ganhar mais. Ele não ganha, tá ligado? Ele só, cara, o destino vai salvar ele de alguma forma. Quantas vezes vocês já viram o pica-pau destruir com a vida do próximo, simplesmente por... Tipo, nada, literalmente nada. O cara estava lá suave, mais um dia trabalhando, sei lá, tipo, e o pica-pau de graça fazia o cara terminar o episódio todo fudido, sem empresa, falido. Por aí. Usuário de crack, a raiz coisa abandonou. É a primeira vez que isso acontece. E então, a nação descansa em segurança. Caraca, cara. Não, hoje em dia não. Hoje em dia ele tem que rezar bastante para o destino salvar ele nos 45 com acréscimo, porque senão ele está fudido. Ele não consegue mais resolver nada. E ainda assim ele não consegue comprar o videogame porque a loja fecha e o episódio termina com os dois jogando videogame dentro da loja sozinho e comendo queijo e eu tenho vontade de me matar. Eu acho que é o que sou o problema, cara. Eu que estou exagerando, né? Tão ruim assim. É porque, tipo, não é possível. Os caras terminam comendo queijo junto. Eu juro que eu me senti várias vezes vendo, sei lá, tipo uma TV alienígena, tipo no Rick and Morty, tá ligado? A referência do Rick and Morty. Ah, velho, eu vou embora já, mano. Vamos para a quinta camada logo. Ah, eu pensei que essa era a última. Mano, ele até tem um pior que isso. Tortura de rolo e bolas. Finalmente, meus amigos. Finalmente chegamos no purgatório. Ah, não. Você achou que a gente nunca ia chegar, né? Vídeo gigante do caralho. Mano, se você achou que tinha visto algo bizarro até agora, você acertou, você viu mesmo? Essas porra aqui não tem como tancar mesmo, não. Mas isso daqui, meu amigo, é de jogar gelou no saco. Esse filme do pica-pau, cara, é o tipo de filme que vai ser a ruína da sua existência se você é só uma criança assistindo. Que porcaria. Beleza, eu acho que até que ela fica entretida ali, ou se você estiver bem drogado, talvez você consiga assistir pelo menos uma meia hora aí, antes de ter uma overdose de piada merda. Eu juro que eu não estou exagerando, eu não tenho uma fucking cena nesse filme que você consegue tirar alguma semelhança sequer com o pica-pau, ou alguma espécie de comédia, ou algo que dá para assistir, também. Porque não é possível, velho. É um filme do desenho, o único, inclusive. Se não for contar como o filme os outros, tipo, os primeiros episódios lançados, é claro, você vai pôr esse filme e entender que os caras que estavam fazendo, eles não tinham, tipo, um mínimo de noção do peso do filme. Uma fucking homenagem ao desenho. Porque, mano, é um filme, né? Eu não estou louco. Tinha de pegar esses filmes! Mas aí, só de ver o trailer dessa merda, você já entra em coma. Lembram de mim? Tentaram fazer igual com o Sonic. É hoje por causa desse trailer, cara. Beleza, mano. Você vai lá ver o filme para ter toda a certeza que é ruim, assim, né? Você precisa fazer o vídeo para o YouTube. E a melhor parte do filme é a intro da Universo, com certeza. Você ouviu isso? Agora, porque o vídeo demorou um século para sair, cara. Só que eu que tenho umas 200 vezes, começando pelas primeiras palavras proferidas por esse verme aqui, eu vou chamar ele assim, beleza? Verme. Os dois sojados caçando alguma coisa para matar o Pica-Pau vê eles e pensa, pô, mano, eu sou o Pica-Pau, eu tenho que me apresentar aqui, né? Caçadores na minha floresta! Isso vai ser divertido. Antes que eu deixe você ver eles se apresentando aqui, cara, eu peço que você brinque comigo de imaginar os caras criando o roteiro dessa parte. Ok. Aí Pica-Pau vê o que? Os caçadores, né? Baseado nos 697 episódios que a gente, quer dizer, 197 episódios que a gente viu do Pica-Pau para ter referência para o filme. Eu estava dormindo, eu achei que ninguém estava. Puta, gente, caralho, ninguém assistiu por aquela boca e fica quieto. Ele está dizendo, né? Perante essa situação aqui que a gente está, o que a gente faz nessa situação? Perante essa situação? Caralho. Cavalhando. What the fuck? Aí eles falam, vamos matar esse passo aí do caralho. Ah, e o Verbe fez um ovo na árvore, gente. É muita zoeira. Bom, os caçadores terminam dando tecal no outro, né, cara? Para variar. E o Pica-Pau mete logo uma frase de efeito. Depois sou eu que tenho o cérebro de avelã. Logo em seguida, você é apresentado para o vilão do filme que não é quem fez esse filme, não. É um Zé Ruela do caralho mais estereotipado que sei lá o quê. Quando foi que você viu um urso criar um emprego? Ele está sendo demitido da firma, né, cara? Ele fala para a mulher dele que eles vão se mudar para uma casa de campo. Ela responde bem assim para ele. Olha para mim. Olha a roupa que eu estou usando. Não dá. Eu sou da cidade. Puta que parou. Absolutamente nenhum diálogo parece ser o mínimo natural nesse filme. Parece que todo mundo aqui fez o curso com o Kiri Bendala de como setor. E é esse aí? Foi esse que a gente viu. Agora, quem que fica vendo foto de passarinho na internet com alguém do lado assim, igual um psicopata? Ah, e quando o Pica-Pau começa a interagir com essa família de merda aí, a ladeira abaixo, cara. É um compilado de cenas horripilantes para um tmp4. Ignorando o cachorro, cara, é maneiro que a mina dele pede para ele espantar o que está em cima da mesa e ele começa a falar show igual um retardado de uma forma que dá 100% para acreditar na existência do verme naquele recinto. Bom, pelo menos eles conseguiram resumir o filme em pouco tempo. E o Pica-Pau está lá com a vassoura tentando pegar ele, né, velho? O Pica-Pau bate na cabeça dele, a esposa é espancada do nada, super machista, opressor. O Pica-Pau vai lá comer a comida dos caras e sai andando pela floresta o que deixa eles muito putos e você está ligado que eu não vou resumir essa porra aqui mas nem fudendo. Não, não! A conclusão é que a melhor cena desse filme é que ele tem os créditos, cara. Porque lá eles deixam o episódio das cataratas do mundo de fundo, tá ligado? Pelo menos, né? Acho que eu já devo ter matado alguém de ataque cardíaco aí há muito tempo na camada 4 me desculpa levar até aqui, cara. Eu sei que já foi muito torturante. Pra ser bem sincero, eu fiquei em dúvida de qual dessas duas versões aqui eu deixaria como mais pesada de todas. Eu cheguei na conclusão que tinha que ser essa aqui, cara. Não só porque é um filme do Pica-Pau e é todo fudido. Olha só essa fofurinha aqui, velho. Só falta soltar purpurina essa porra. É mesmo. Eu sei que ele deu um trabalho do cão pra fazer, rapaziada. Na moral mesmo, no momento eu tô precisando mais do que nunca da ajuda de vocês pra esse trabalho continuar, cara. Só o que eu ando fazendo com a receita do YouTube tá complicando as coisas, mano. Antes a Twitch salvava, mas hoje em dia, pra quem não sabe, a Twitch tá resumindo, fodeu todos os estúdios, né? É verdade. Coitando pra um caralho. O valor dos subs, tipo, deixando não só as coisas piores, mas também piores no momento que não dava pra acontecer isso. É verdade. Só nem me aprofundar tanto, né? Porque já tamo aí no iceberg, né, cara? Só tô falando tudo isso porque chegou a hora de eu criar um apoia-se aqui pro canal, cara. Então no final de vídeo eu vou estar aqui deixando uma tela dedicada com o nick das pessoas que me derem uma força. E é claro que eu entendo que aqui é Brasil, não tá fácil pra ninguém. Tô dizendo pra você que gosta mesmo aqui do conteúdo do canal e tem uma condição de me ajudar com qualquer valor, cara. Deixei lá pra se tiver alguém que quer ajudar só uma vez, chegar lá ajudar uma vez só. É isso, cara. Tamo junto. E é isso, Mamacos. Se eu precisava falar do apoia-se aí, cara, e vou continuar falando pelo menos nesses vídeos que dão um pouco mais de trabalho pra fazer porque tá foda, tá? um pouco mais de coração por você ter assistido até aqui. E só mais uma coisa. Obrigado por assistir. Que isso? Acabe com as suas noites de insônia com o Saka-Rolha, o amigão do sono. Para as suas melhores noites de sono, saque o Saka-Rolha. Que durma como um neném. Caraca, mano. Esse daí é muito clássico, cara. Na moral. Bom, gente. Esse daí foi o vídeo do Uds. Como eu falei pra vocês, eu não conheço esse canal, mas eu gostei pra caramba do trampo desse cara. Imagino o trabalho que ele deve ter tido realmente, cara. Porque fazer uns compilados desse realmente dá trabalho. Já fiz compilado assim também, realmente, mano. É muito trabalhoso. Então tá de parabéns aí o trabalho dele. E, cara, pica-pau é tudo isso daí. Pelo menos os dois do início que ele falou, o Biruta e aquele outro de 1964 até 1972 que ele falou, se eu não tô enganado. Que pra mim, essa versão é a melhor. Na minha opinião, também é a melhor. Né? Aquela outra segunda versão. Agora, essas últimas versões aí, mano. Esse filme, meu Deus do céu, não tem nada a ver com o personagem. Eu acho que eles tentaram fazer alguma coisa igual ao filme do Sonic, que esse sim, de fato, foi bem fiel ao personagem. Ao contrário desse pica-pau aqui, eu não vi o filme, mas já vi isso. E aquela outra versão de 2018, animada? Mano, que porcaria aquela, bicho. Olha, ainda bem que eu não vi. E o outro, um pouquinho mais recente, assim, não recente, mas um pouco anterior, né? Também, porcaria também, pelo visto. Eu só vi as duas versões, as primeiras no caso, que pra mim é as melhores, mais melhores, tá? Mas é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. O link desse vídeo dele estará na descrição e eu vou fazer o seguinte. Vou vir aqui pra deixar a moral pro cara, se inscrever no canal dele e ativar o chininho, tá? Já deixei meu like aqui e tamo junto aí, Uds, sucesso pra você, cara. E eu vou ficando por aqui. Só aguardem mais vídeos. Deixa seu like pra poder ajudar o Megão. Se inscreva no canal, ative as notificações, tá bom? E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Até a próxima e valeu-a! E eu vou ficando por aqui.